Olá pessoal, acabei de ligar então a Xiaomi TV Box 3 e como podem ver está tudo em chinês, portanto eu vou vos mostrar agora os processos só para poderem mudar para inglês e a partir daí depois iremos fazer testes e iremos ver como é que se tem que fazer o resto das operações. Então a primeira coisa que tenho que fazer é vir aqui às opções, vir aqui a este símbolo e neste sítio colocar este e dar o ok, ou seja, acabamos de permitir poder instalar aplicações de terceiros para agora. Eu já tenho uma pen ligada com a aplicação que depois podem encontrar na descrição do vídeo, agora então vamos aqui e vamos aqui à primeira opção e vamos escolher a pen. Podem ver esta é a pen que eu costumo ter para fazer os testes, portanto depois de entrarmos na pen, é logo na primeira opção, vamos então instalar esta aplicação e depois vamos abrir. Ou seja, vamos aqui depois à primeira opção e vamos aqui a este símbolo, vamos escolher este aqui e logo na primeira opção podemos escolher então em inglês. A partir daqui já temos tudo em inglês, como podem ver, se não dá para trás, já dá para perceber o que é que temos. Portanto, depois se quisermos instalar mais aplicações, vamos ter que instalar uma aplicação do género do Aptoide, que seja uma alternativa à loja Google, para podermos instalar então as aplicações que quisermos. Espero que vos tenha sido útil, que vos tenha ajudado a poderem mudar para inglês. Qualquer questão deixe-se nos comentários. Subscreva o meu canal para receber mais novidades e até à próxima. Tchau, tchau. Tchau.